Com muita tranquilidade o guarda-metas, Enio. E olha que falta perigosa contra o arco do guarda-metas, Sérgio preocupado aí. Vai arzeitar, arredondar. Aqui, olho no lance, pomita a cabeça dele, Bentinho. Melhora a intervenção do Sérgio Henrique Coimbra. Bentinho que é o arpilheiro da portuguesa com oito gols. Fica de olho no número dez, a posição é normal. Pode correr por ali o ponteiro esquerdo, Adil. Lá vem ela, olho no lance, quase que o Dênero aperta. Faz com que o Rogério se vire todo e evitasse a entrada do jogador da portuguesa. O Dêner clareou pelo meio. Opa, olho no lance. Já havia marcado uma falta de Coimbra do centro ao número dez da portuguesa. Não sei não, hein. Não sei não, vou ficar com vocês aí. Eu também não vi nada, hein. Marcelo Passos, olha que boa jogada no Santos. Pode meter no buraco, Passu, na cara do gol. Você está acompanhando o campeonato paulista aqui na Bandeirantes. Lá vai ela com a gente. Oh, minha nossa senhora. E o Arruma conserta aqui atrás. Bêner, clareia do lado de cá que o baiano se mete. Pode até tentar o espeto, o Jamaria vem atrás ajudando o time da portuguesa. Lá vai ela no desvio da zaga. Minha mãe do céu, Henrique Coimbra. E o Santos deu sorte duas vezes. O tiro forte do Jamaria era em direção ao gol. Acabou o Ney travando um pouco. O tiro saiu torto. E ainda um outro jogador do Santos bateu na bola. E para a sorte dele, apenas a bola foi... Marcelo Passos, cobre escanteio. E Guga completa de cabeça. Um a zero, Santos. A Lusa reage. Capitão escora de cabeça a cobrança da falta. Dêner cruza para trás e a Dil completa. Um a um. Mas o Santos se recupera. Guga é lançado, entra na área e bate cruzado. Final, Santos 2. Portuguesa 1. Guga é lançado, entra na área e bate cruzado. Guga é lançado, entra na área e bate cruzado. Salto!